Seis motivos, no vídeo de hoje nós vamos falar de seis motivos pelos quais as suas cordas podem estar quebrando muito, quebrando mais do que a média, tá bom? E o primeiro motivo, obviamente, é a falta de ajuste. Antes da gente explicar ele, parabéns por nos acompanharem, agradecimento por compartilharem o nosso conteúdo. E os caros amigos podem nos enviar instrumentos de todo o Brasil para ajuste. Quem acompanha muito já cansou de ouvir eu falar isso, mas eu preciso falar, né? Tem muita gente que ainda não sabe. Podem nos enviar instrumentos de todo o Brasil para ajuste. É só entrar em contato através do WhatsApp na descrição, tá? Aí eu vou passar para vocês valores, como fazer o envio. Lembrando que o violoncelo é um pouco mais difícil de enviar porque tem que ser por transportadora. O violino pode ser por correio, só empacotar o estúdio. Filipe, é seguro? Sim. Fazendo do jeito que a gente fala, você nunca vai ter problema. Nós nunca tivemos problema, tá bom? Então é bem tranquilo, é bem simples, é bem fácil de você enviar. Ah, mas os valores eu parcelo no cartão de crédito, ou seja, torna-se muito acessível, tá bom? E aí você não vai ter esse primeiro problema, que é a falta de ajuste. Corda quebrando muito por falta de ajuste. E aí você tem vários problemas, que é a craveira não está ajustada, então você vai... Esse violino mesmo aqui foi enviado para ajuste. Você vai afinar, ele estoura porque a craveira você não consegue controlar bem. A pestana está sem ajuste, desfia ou quebra nela. Gente, às vezes a pestana vira uma faca. Às vezes ela está quase que afiada. Eu já vi pestanas assim, que eu passei a mão, falo, nossa, é que eu já conheço, então não cortei a minha mão. Mas alguém inadvertido passasse a mão, machucaria. Sem brincadeira. Eu vou mostrar para vocês, depois eu vou filmar como as pestanas vêm dos instrumentos chineses. Mas precisa ser ajustado, porque o instrumento não vem pronto para o uso. E por aí vão, às vezes o cavalete também, às vezes não, quase sempre. Então, falta de ajuste. Primeiro motivo pelo qual a sua corda está estourando muito. Primeiros motivos, né? Segundo, esse aqui já é mais responsabilidade do músico. Falta de habilidade para afinar. Gente, em muitos músicos falta habilidade para afinar. Eu tenho muitos vídeos ensinando como afinar, sabe? Eu vejo, às vezes, falta intimidade com o instrumento. Falta como afinar. E toda hora, não. De vez em quando acontece, começa a desafinar muito, o músico começa a ficar estressado, começa a ficar nervoso. E aí, o que acontece? Isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Ele vai afinando, 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 o cavalete vai vindo, aí solta a corda porque ele esbarrou em outra cravelha, não empurrou na medida certa, solta a corda, faz de novo, o cavalete escapa, bate no tampo e quebra o cavalete. Falta de cuidado ao afinar, tá? Então, a gente tem vários vídeos ensinando. Mais do que isso, eu não consigo fazer. Deixar o instrumento impecavelmente ajustado, ensinar a afinar, mais do que isso, eu não consigo. Mas vocês têm que tomar esse cuidado, tá? Vocês têm que tomar esse cuidado, tá bom? Terceira. Corda ruim, né? Ou corda falsa. Gente, não tem segredo. Quanto custa a corda X? Custa, um exemplo, 250 reais. Um, 99% dos sites. Aí tem um vendendo por 50. E eu passo longe. Por quê? Ou é roubado, ou é falso. Não tem jeito. Os lojistas, as lojas online pagam imposto de importação, tal, tal. Não tem como. Tá tão fora assim do preço, tá? E também tem que ter uma certa perspicácia. A corda tal é fabricada onde? Ah, ela é fabricada na Alemanha. Eu vou comprar de um site na China. Deveria ser mais caro, porque tem que viajar da Alemanha até a China. E da China, então muitas das vezes o pessoal quer ser enganado, né? Então, muito fora de preço, ajuste também, tá? Ajuste também. Ajuste muito fora do preço, sai correndo, tal. Ah, baratinho, tal. Não vai receber um bom ajuste. Não tem como, né? Não tem como. É simples assim, né? Como que você vai comer uma comida totalmente fora do preço? Tá vencida. Você vai passar mal. Tá em uma promoção no mercado é porque tá perto da validade. Então, corda ruim, corda muito baratinha, não vai dar certo, tá? Eu não tô dizendo de uma promoção, tal. Eu tô dizendo de coisas extremas. Tá 10% do preço, tal. Sabe? Quarta questão. Corda velha. Corda velha perde a resistência, vai perdendo elasticidade e aí você vai ter problemas, tá? Então, corda velha você vai precisar realmente trocar, porque aí ela vai estourar. Mas lembra de trocar a corda somente após fazermos o ajuste e a sonorização. E aí, quando o músico envia o instrumento de todo o Brasil para ajuste, eu também ajudo ele a achar uma corda que combine com o instrumento dele, tá bom? Quinta questão. Erro na execução. Isso às vezes acontece. E desfia a corda e ele fica frágil, ela quebra. Quando não, quebra na hora. Então, o ferrule do arco, o músico tá com essa parte aqui, vem tocando e... Pá! Bate na crina. Aqui até machucou a minha mão, tá até meio cortante. Imagina na corda. Pá! Né? Então, o que vai acontecer? Vai desfiar e vai quebrar. Se já aconteceu isso com você, por favor, comenta aqui. Né? Ah, isso já aconteceu comigo. Erro na execução. Sexta questão. Tá ligado às vezes com a corda que tá velha, às vezes não. Oxidação. Então, muitas das vezes, algumas regiões litorâneas, uma pessoa que tem muito suor, muito ácido úrico na corda, ela vai enferrujar mais rápido e vai fazer ela quebrar mais rápido, tá bom? Então, esses são os seis motivos, existem mais, obviamente, por que eu sou sempre tão caudeloso? Sempre algum colega manda me dar mestinho e tal coisa também, claro, não dá pra eu falar tudo, né? Aqui, ao longo de um vídeo. Essas são as seis questões pelos quais a corda mais quebra, tá bom? Espero que tenham gostado do conteúdo. Vejo vocês no próximo vídeo.